Tá filmando? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, nessa série aí, plantas aqui na rua da minha casa, vou mostrar pra vocês o pé de goiaba. Olha que bacana. Ele tá todo carregado, ó. Chega mais perto do que você vê. Ele tá todo carregado, olha as goiabinhas, ó. Isso aqui tudo aqui na rua da minha casa. Olha as goiabinhas. E eu vou mostrar pra você também a flor da goiaba, olha. A flor da goiaba, olha que bonita. Parece uma noiva, né, Zé? Parece uma noiva. A flor, ela é branquinha, ó. E olha o tamanho, mostra o tamanho do pé da goiaba. Isso aqui tudo aqui na rua de casa, é aqui onde eu moro. Quando eu falo pra você que a rua da minha casa aqui tem um monte de árvore frutífera, é isso aqui que eu tenho que fazer. Mostra essa goiaba aqui, Zé. Olha essa goiaba aqui. Olha que goiaba bonita, ó. Eu acho que dá mais um tempinho aí, já vai dar um pronto pra comer, né, Zé? Porra, delícia, fazer doce. E o pé enterri, tá carregado. É um pé que ele deve ter pouco tempo e já tá todo carregado. E pra você que não conhece a flor da goiabeira, a flor da goiaba, tá aqui, ó. Olha a flor dela, que bonita. Que flor bacana, que flor bonita. Então, isso é legal. Olha mais flor aqui pra cima, ó. Mais flor aqui pra cima. Esse é o pé de goiaba aqui na rua. Ele foi plantado aqui, esses tempos, pelos nossos pais, né, Zé? Pais, pais, avós. Pais, nossos avós. Foi plantado aqui, esses pés frutíferos aqui na rua. E hoje, ficou aqui de herança. Uma molecada aí. Ela acaba pegando a goiaba. E a goiaba, ela já fica pronta, ó. Eu acho que a goiaba, não dá pra saber se é goiaba branca ou vermelha. Não dá pra saber ainda, né? Mas... É vermelha. Vermelha? Vermelha. Eu acho que é goiaba vermelha. Então, fica a herança aí. Nossos pais, nossos avós, plantam essas aves frutíferas aqui na rua. E ficou de herança aí hoje pra garotada aí, que passa aqui na rua, comer uma goiaba aí. Comer uma fruta aí. É herança dos nossos pais e avós. Beleza? Canal 50 Minutos, Serginho da Vida, trazendo novidades pra você. Todo dia pra você. Tá.